Fala galera, Alexandre Greco da Imobiliária Luiz Imóveis, hoje trazendo uma casa novinha para vocês, novinha, acabou de fazer agora, falta retirar uma coisinha ou outra, principal que eu falo sempre com vocês, localização, olha a distância que a gente está da via principal, muito pertinho, ali tem comércio, ponto de ônibus, tudo mais, é uma fachada, você vai ter uma casa muito bonita, pode ter certeza disso, uma fachada bem interessante, detalhezinho, esse quarto aqui tem uma varanda gigantesca, a suíte lá, uma outra varanda gigantesca, que eu já chego lá, se embora, falar de quintal, a gente tem muito espaço de quintal, todo gramado, traz mais aquele frescor, tudo mais, portãozão em alumínio de correr, bota o motorzinho aqui que ele fica automatizado, boa recepção para você, para a família, para os amigos, bota uns móveis aqui confortáveis, tudo mais, chega para cá, gosto muito da porta invernizadinha, lá está essa aqui, essa aqui está no brilho, galera, no capricho, mostra o corredor para eles, olha a largura desse corredor, não é normal, geralmente o corredor aí tem um metro de largura, alguma coisa, tipo, acessando a sala, você já dá uma olhadinha no tamanho, detalhezinho de iluminação, o propietário é muito caprichoso, muito caprichoso para colocar uma janela desse tamanho, normalmente aqui tem uma janela de um ambiente, por exemplo, parecida com essa aqui, essa aqui é o que coube, não tinha como fazer diferente, então você tem vários ambientes, vai fazer uma recepção bacana lá, um laude interessante aqui, TV, sofá e sala de jantar aqui, olha o comprido, aquela que é a mesa retangular que eu gosto de sair, vindo para cá, galera, nós temos uma boa cozinha, espaçosa, né, a bancadona em L, espaço para uma mesa, tudo mais, se você virar para cá, já vou te apresentar o quintal e essa segunda fachada aqui, então é aqui que você vai fazer a área de lazer do tamanho que você quiser, faz aqui uma cobertura bacana para o espaço comer, uma piscina, eu jogaria um futebol enquanto isso aqui, que eu gosto demais, chega para cá, se embora, parte de baixo, nós temos aqui um lavabo, gosto sempre de citar esses exemplos aqui quando o camarada é caprichoso, o proprietário é caprichoso, não é todo mundo que utiliza tigre, galera, infelizmente, isso aqui é praticamente para a vida inteira, vamos numa tacada só, falei com vocês que está no finalzinho da obra, para entrar, dá para colocar o quarto a pouco aqui e tudo mais, aí já está quase pronto, daquela limpeza final, o quarto daquela caixa d'água, lembra que lá de fora, eu mostrei para vocês as duas varandas, uma delas é essa aqui, quarto de solteiro, bom tamanho, né, cama de solteiro, na verdade é que a televisão aqui, cama de solteiro, guarda-roupa cá, aqui, ó, privilégios da região oceânica, está cercado de montanha, galera, e aqui a gente está bem pertinho, fica bonito demais, chega a mais, não falei desse rauzão aqui, mas aqui você coloca um balutão bacana, assim, elementos decorativos para ajudar muito, muito, mais um quarto aqui, faltas puxadoras, tudo rápido, já está finalizando, e olha que suíte boa, galera, bem boa, bem boa, bem boa, suíte grande, também com varanda, e aqui fica até mais nítido esse visual. Galera, é isso, casa nova, cheiranda novo, bem localizada para você, querendo, o chá de já está comigo, gente, beijos, pode ficar suco.